Por me sairia tudo outra vez Se preciso fosse, meu amor A chama e o peito ainda queima Nada ruim, irmão A culpa, brisa a coragem em minhas mãos A dama de minhas, me machucando o coração Nascentes sentidos, meu corpo inteiro Coladinho ao rio Então eu cantaria a noite inteira Como já cantei, cantarei As coisas que já catei, deve ser Um dia terei A fé no que virar E a alegria de poder olhar pra trás E ver que voltaria com você De novo em mim Neste brilhoso sabor Como som deste fogo inteiro Que estávamos nós E não estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar A orquestra nos espera Rino Rino A obteira Eu cantaria a noite inteira Oh, já cantei e cantarei As coisas que já tive que ter e ser um dia terei A fé que virá e a alegria de poder olhar pra trás E ver que voltaria com você De novo viver neste imenso salão A unção deste vosso pé Me dá mal nos olhos E não estamos sóis Veja, meu bem A roca que extra nos espera Por favor, faz pra mim Recomeçar A roca que extra nos espera A roca que extra nos espera